Na TV Aparecida, suas férias têm muito mais emoção. Brichos. É que a gente está envolvido nessa competição de gays. Gamera, a guardiã do universo. Matheus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Olha pra mim. Pra que que tu serve? E teu filho, como é que fica? Você deixa ele fora da nossa vida. Nossa Senhora de Caravaggio. Memórias póstumas. E assim peguei a talpinha um negro. A vida é curta, meu velho. O senhor não devia ir, seu Henrique. Comecei a achar que eu peguei o caminho errado. Espelho d'água. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Narradores de Javé. Só não inunda se for patrimônio. Uma vida em segredo. Você precisa casar. O jogo da vida. Foster Spills. É com ele que você devia trabalhar. Programe suas férias aqui, na TV Aparecida. Sapacate. E aí Once again. nie E aí